Tradição é tradição! A Prefeitura de Água Nova, através da Secretaria de Cultura, mantém a tradição da Festa de Maio. E este ano, realiza um mega evento com três super atrações. Dia treze de maio, na Praça Bom Será. Prepare-se! A partir das vinte e três horas, a festa vai rolar com... Enri Freitas! O sucesso de Enri Freitas, na tradicional Festa de Água Nova. Enri Freitas! Luan Estilizado! Luan Estilizado! Com ele, ninguém fica parado. Luan Estilizado! E fechando as atrações da tradicional Festa de Maio de Água Nova. Tem a pegada de Anísio Júnior! Anísio Júnior! Marque na agenda! Treze de maio, Água Nova te espera de braços abertos! Uma super estrutura na Praça Bom Será, para receber toda a região! Pra que funde a paixão! Enri Freitas! Luan Estilizado! E Anísio Júnior! Treze de maio, na Praça Bom Será, em Água Nova! Realização Prefeitura Municipal! Governo Água Nova! Progresso e desenvolvimento!